E no vídeo de hoje eu quero trazer uma grande reflexão para você, mas antes eu quero saber a sua opinião. Se você pudesse trabalhar em casa, se você pudesse fazer home office para sempre, mesmo depois que a pandemia acabar, se você pudesse continuar trabalhando de casa, você preferiria mudar para uma cidade do interior ou do litoral, ou você preferiria ficar numa grande cidade, na cidade onde você está? Escreve aqui para mim no comentário e logo logo eu volto aqui para a gente comentar a respeito. Acompanha mais detalhes comigo nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa retornando aqui, gravando mais um vídeo sobre mercado imobiliário, o canal do Portal VGV, onde a gente debate mercado imobiliário todos os dias às 8 horas da noite. Se você não quer perder nenhum dos nossos vídeos, já sabe, aproveita para se inscrever. E hoje eu quero trazer uma reflexão bem interessante para você. Uma matéria veiculada recentemente no jornal Folha de São Paulo mostrou que esse período de pandemia ele fez disparar a procura por imóveis tanto no interior do estado de São Paulo, quanto no litoral do estado de São Paulo. Apesar de ser uma matéria que fala sobre o estado de São Paulo, ela cita algumas fontes que acabam representando muito bem esse comportamento do brasileiro, de uma forma geral, das pessoas que estão em busca de um imóvel, que precisam de um imóvel, que têm vontade de mudar, enfim, pessoas que estão interessadas no setor imobiliário. E essa pesquisa, essa matéria relatou, através dessas fontes que ela pesquisou, que no caso da Lopes, que é uma das maiores imobiliárias do país, a busca por imóveis no interior e no litoral chegou a disparar mais de 300%. E além disso, no imóvel web, que é um grande portal imobiliário também, que domina muitas vezes a internet, quando a gente fala em anúncios aí, de pessoas interessadas em comprar, alugar um imóvel, essa busca por imóveis no litoral e no interior chegou a aumentar mais de 70%, quase 80% de aumento por pessoas querendo ir para o interior ou querendo ir para o litoral. E o motivo, um dos grandes motivadores para isso, é esse período que a gente está vivendo de pandemia. Por quê? Muita gente fazendo home office começa a se questionar. Será que eu preciso ficar numa grande cidade? Será que eu preciso pagar caro no aluguel numa grande cidade? Ou quem tem um imóvel próprio, será que não conseguiria talvez ir para um outro local mais barato e ter uma casa maior, ter um imóvel mais confortável? São questionamentos que muitas pessoas começaram a se fazer nesse período de pandemia. Agora, e depois desse período de pandemia? Você já parou para pensar a respeito disso? Se você pudesse trabalhar de home office o resto da sua vida, você preferiria continuar morando onde você está morando ou você consideraria morar em uma cidade do interior ou, quem sabe, uma cidade do litoral? Escreve aqui embaixo no comentário para mim. Por mais que essa matéria tenha pesquisado fontes ligadas ao setor imobiliário, eu continuo acreditando que a melhor informação é aquela que vem do mundo real, de pessoas que realmente estão interessadas em comprar um imóvel e pessoas que realmente trabalham no setor imobiliário, pessoas que estão no dia a dia, pessoas reais, carne e osso, como eu e como você. Eu queria saber a sua opinião, porque para mim isso é muito mais valioso do que todas essas pesquisas. Então, escreve aqui embaixo no comentário e depois que todo mundo comentar, eu também vou falar a minha opinião, mas eu vou deixar para falar no final depois que todo mundo comentar. Beleza, pessoal? Aproveito e te convido para se inscrever aqui no canal do Portal VGV e acompanhar com a gente novos vídeos sobre o setor imobiliário. Um abraço. Um abraço.